O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Olá, bom dia amigos internautas do Boc News. Nós estamos iniciando uma nova edição do Jornal em Foque, Manhã de Notícias, desta terça-feira, dia 9 de março. E hoje nós estamos recebendo, com muito prazer, o médico infectologista deputado federal Alexandre Padilha, do PT, ex-ministro da Saúde. E também participa do programa conosco no estúdio da Boc News TV, o colega jornalista, diretor do Grupo em Foque de Comunicação, Humberto Chalubi. Bom dia, Humberto. Bom dia, Chico. É um prazer estar aqui outra vez. Muito bem. Ministro, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal em Foque. Eu gostaria de saudar a sua presença e vamos conversar bastante sobre política, claro, e também, evidentemente, sobre a pandemia que nos aflige a todos. Bom dia, ministro. Obrigado pela presença. Bom dia. É um prazer poder estar contigo, Francisco, Humberto, poder conversar com todos que nos acompanham, e toda a nossa grande Baixada Santista, nosso litoral aqui do estado de São Paulo. Mandar um abraço aos trabalhadores e trabalhadoras da Santa Casa. Eu vi um anúncio aí da Santa Casa, que está se esforçando nesse momento para cuidar das pessoas num momento tão crítico, tão crítico, a maior tragédia humana que o Brasil vive. A gente depende muito da luta, do esforço, da resiliência e dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Um abraço a todos eles aí da Santa Casa. Muito bem. Muito obrigado, ministro. Eu gostaria de chamar agora o colega jornalista Fernando de Maria, que está na redação do Boque News, para que ele nos apresente as principais notícias do dia de hoje. Bom dia, Fernando. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom dia, Chico. Bom dia também ao Chalube e também ao nosso convidado. E você, internauta, que nos acompanha pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença no YouTube, Facebook e também na rádio Boque News. Vamos às manchetes de hoje, dia 9 de março, que é o Dia Internacional do DJ. É isso aí. Após anos, Fachin anula decisões e coloca Lula novamente no páreo. Chimar Mendes deve pautar hoje suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Idosos entre 74 e 75 anos serão vacinados a partir da próxima segunda. Santos anuncia pacote de medidas sociais. E o Santos Futebol Clube inicia a trajetória rumo a libertadores, Chico. Muito bem, Fernando. Muito obrigado pelas principais notícias do dia de hoje. Eu gostaria de começar, ministro, essa entrevista falando, evidentemente, de política. Eu sou como deputado federal, uma das principais lideranças do PT, a respeito dessa decisão do ministro Edson Fachin, recolocando o ex-presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, permitindo que ele se torne elegível. Estamos nos aproximando de 2022, eleições presidenciais. Eu gostaria da sua avaliação, deputado Alexandre Padilha, a respeito dessa decisão do ministro e da possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato à presidência no ano que vem. Primeiro, Humberto, que se fez justiça. Eu sempre digo que ninguém está acima da lei, mas ninguém está abaixo da lei. O cidadão Luiz Inácio Lula da Silva teve o seu direito reconhecido, antes do que um julgamento justo, de que a justiça sirva a ele, reconheça que o julgamento que foi feito em Curitiba foi feito pelo juiz errado, pela vara errada, porque aquilo que acusavam o presidente Lula não tinha qualquer tipo de relação com aquilo que estava sendo investigado em Curitiba. É como se qualquer um de nós, eventualmente acusado de alguma fraude, de alguma irregularidade, te colocam para ser julgado por um juiz de outro estado, por uma situação outra. É como se o Santos, estavam falando do Santos Futebol Clube, se sente questionado num jogo lá que o juiz apita mal, que o VAR não funciona direito e vai ser julgado o caso lá em Alagoas, lá no Pará ou em qualquer outro lugar. Então, o STF tomou como decisão de que aqueles julgamentos feitos em Curitiba não deveriam ter sido feitos lá. Isso dá um reconhecimento da inocência do presidente Lula, porque todo mundo é inocente até que se prove o contrário, até que um julgamento seja feito, então aquele julgamento foi anulado, todos os julgamentos foram anulados, e recupera também os direitos políticos do presidente Lula. Eu acho que tem dois passos importantes. Agora, o primeiro é que é fundamental que a gente continue acompanhando o que o STF vai decidir sobre a suspeição do Moro, que foi feito ontem. O Santos Futebol Clube entrou num jogo que foi roubado, que teve erros do juiz. O que fez ontem foi anular o jogo, anularam o jogo e vai ter outro jogo. Agora o juiz não pode passar em leso. Então o STF hoje vai começar a tratar da suspeição do Moro, é fundamental que isso aconteça, porque as informações recentes mostram que várias irregularidades foram cometidas por esse juiz. Então quando a gente vê um juiz cometendo irregularidades, se a justiça não for firme em relação a isso, compromete todo o processo judiciário, todo o Estado Democrático de Direito. A outra coisa é a recuperação dos direitos políticos do presidente Lula. Falei com ele ontem, ficava muito animado, se sentindo reconhecido na sua inocência. E é alguém que quer ajudar o Brasil. O presidente Lula quer ajudar o Brasil. O Brasil está vivendo um momento de muita instabilidade política, de uma irresponsabilidade por parte do governo federal na condução de uma pandemia, que é a maior tragédia humana no país, que o Brasil já teve. O Brasil virou uma ameaça para o mundo em relação à pandemia, está isolado internacionalmente. Eu acho que o presidente Lula pode sim ajudar muito o país. Obviamente com os direitos políticos recuperados, ele se posiciona como inclusive poder ser candidato ao presidente da República, como ele mesmo disse, ele quer oferecer o nome dele para o conjunto das forças progressistas do país, para quem quer pensar um país diferente, para colocar o nome dele à disposição e construir junto. Acho que o presidente Lula passa, a partir do dia de hoje, a ter um movimento muito forte nesse sentido, de se colocar à disposição do campo progressista, daqueles que, das pessoas que defendem que o Brasil podia estar numa situação diferente em relação à vacinação, que a gente podia estar num ritmo de vacinação como nós tivemos, por exemplo, na pandemia H1N1, 2009 e 2010, quando o Lula era presidente, que o Brasil podia ter uma preocupação maior com o emprego, com o apoio aos pequenos e médios comerciantes. O presidente Lula enfrentou outras crises econômicas tão intensas como essa e sempre nesse enfrentamento garantiu emprego, renda, apoio aos pequenos e médios comerciantes. Então, unir todos aqueles que pensam dessa forma, o presidente Lula está à disposição de colocar o seu nome para construir essa unidade política no campo progressista. Pode-se concluir, então, que o presidente Lula, com quem o senhor conversou ontem, será candidato à presidência em 2022. Humberto Saluso. Oi, por favor, por favor, fale, fale, ministro. Não, 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 tem-se concluir que o presidente Lula está no jogo. Está no jogo. Se ele que vai marcar o gol, ou se ele que vai dar assistência, vai fazer o cruzamento, isso a história até lá vai... Ah, mas ele está no jogo, né? Está no jogo. O Pelé foi decisivo, às vezes, fazendo gol, às vezes, fazendo assistência, até como goleiro, o Pelé já jogou. É verdade. Então, o Pelé está... A partida histórica. Esperando o gol. Humberto Saluso, por favor. Bom dia, mais uma vez. Bom dia, ministro. É um prazer tê-lo aqui. Eu não sei onde o ministro Fachin nasceu, mas provavelmente ele é um bom mineiro, né? Porque a decisão... Ele acha que é catarinense ou paranaense. É, paranaense. Mas ele acha que ele pegou alguns tregentes de um bom mineiro, porque se a gente analisar a decisão que ele adotou, né? Não pela ótica somente política, quer dizer, foi realmente uma decisão, para o momento brasileiro, uma decisão política. Porque ele questionou a questão da competência, né? E aí se vai um questionamento, por que isso não foi feito antes, nas outras instâncias que o processo passou, passou por outras instâncias, né? Inclusive com agravamento de pena em algumas situações. E, por outro lado, ele permitiu que o presidente Lula possa voltar para a esfera política e aí entrar no processo eleitoral, no que ele entendeu que a competência realmente não era da Vala do Paraná. Por outro lado também, ele resolveu um problema, Chico, do Supremo Tribunal Federal, que deverá ocorrer, caso seja feito o julgamento da suspeição do juiz Moro, tendo em vista que as provas que foram abstraídas para comprometimento do Moro no processo, também foram obtidas de forma ilegal, com a invasão de celulares, na verdade, e etc. Então, eu acho que, de certa forma, ele acomodou uma situação, até porque, em determinando também que as instruções dos processos permaneçam, que sejam observadas por um juiz federal agora, e o tempo que isso demandará, provavelmente, muitos desses processos, ou quase totalidades, irão prescrever e permitirá que o presidente Lula realmente dispute. E aí a decisão, realmente, quem fará o julgamento da história, que nem disse o bem-vindo, será o povo brasileiro, que na hora de votar vai avaliar o que é importante para o país e julgar as decisões que foram tomadas. Então, do meu ponto de vista, ele agiu como um bom mineiro. nada como uma eleição para resolver essa questão, não é, ministro? É, de uma certa forma, mas tem que ser uma eleição limpa, sem tapetão. A última, em 2018, tiraram o Pelé do campo. Então, não pode tirar os jogadores. Acredito, como disse o Humberto, que a história vai sendo contada. E, nesse sentido, foi uma decisão importante do ministro Fachin, tardia, como bem lembrou o Humberto, porque mais de uma vez o STF foi questionado sobre isso. Mesmo lá no começo dos processos, ainda em primeira instância, foi questionado que Curitiba não virou uma vara nacional, não virou um foro nacional. Tudo caía lá em Curitiba. Então, esse questionamento foi feito desde o começo. A estrutura do judiciário brasileiro separa muito bem isso. Isso não é uma coisa só do Brasil. Vários países têm isso como estrutura. Exatamente por você não ter poderes máximos para um determinado juiz. Infelizmente, foi entregue, ao longo desses anos, poderes máximos para um determinado juiz e nós, cada vez mais, temos evidências de que esse juiz operou de forma irregular, em conluio com os membros do Ministério Público, no processo não só do presidente Lula, mas, possivelmente, de outros processos também que foram realizados lá em Curitiba. E, por isso, é importante continuarmos acompanhando o que nós assistimos, é que o STF hoje deve discutir em uma outra Câmara. É importante continuarmos acompanhando os próximos passos em relação à punição desse juiz. Se identificou, primeiro, que ele não era um juiz apto para apitar o jogo. Vamos supor, era um jogo de Copa do Mundo, precisava de um juiz credenciado pela FIFA. O juiz estava lá, não era apto, não estava credenciado pela FIFA. Mas, além de não ser apto, tem várias evidências que mostram que ele teve posturas irregulares. Então, acho que é importante que o STF continue avaliando sobre esse tema da suspeição, a punição ao juiz que prometeu irregularidades. Aliás, o próprio Fernando de Maria anunciou agora nas nossas notícias que o ministro Gilmar Mendes deve pautar hoje a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no Supremo Tribunal Federal. Portanto, essa questão continuará na pauta do Supremo Tribunal Federal. O que surpreende, não é, ministro? É que no Brasil leva-se tanto tempo para determinadas decisões, e as decisões acabam sendo muitas vezes de conveniência. Porque não é possível que depois de tantos anos, somente agora, um ministro do Supremo tenha levantado uma questão, de certa forma, não é nem o mérito, é a questão da competência do julgamento. E nunca ninguém tenha falado nisso, à exceção dos defensores do ex-presidente Lula, que pregaram durante isso durante muito tempo. Então, ninguém, nenhum jurisconsulto brasileiro, nenhum grande nome da justiça brasileira apontou esse aspecto. Então, isso me parece muito grave, porque no Brasil as coisas demoram demais, e muitas vezes as pessoas podem até ir à prisão, serem presos, de forma até, enfim... Não, só uma parte... Sem que haja uma decisão célere. Como sempre, a justiça no Brasil é lenta, demorada, difícil, burocrática, e é o que nós temos. Não é possível que tantos anos depois, para se discutir agora, e se apontar como um erro crasso, a questão da competência. Convenhamos, tenha santa paciência. Não é possível a justiça no Brasil agir dessa maneira. E o mesmo se aplica também ao caso envolvendo agora o filho do presidente Bolsonaro, na questão da rachadinha. A gente vê a protelação, os recursos sendo impetrados, e sempre aquela coisa de vamos adiar para ver como é que fica. Infelizmente, é essa conveniência que a gente tem assistido. Por isso que eu insisto, e eu acho que nós vamos ter um momento muito importante, agora em 2022, que é uma decisão popular. Eu acho que o país também tem que decidir que tipo de caminho quer seguir. O governo quer, não é? É o que nós vamos aguardar daqui a um ano e meio, ministro. Aqui a um ano e meio, eleições. Por favor. É isso. Só dizer que o que eu fico mais triste de tudo isso, mais do que triste e indignado, é que tem algumas questões que não são reparadas. Por exemplo, com uma atitude irregular, foi feita uma busca-apreensão na casa do ex-presidente Lula, que pegou o laptop do neto dele. Esse laptop do neto dele até hoje não foi devolvido. Esse neto, infelizmente, já morreu por conta de uma situação trágica, desfecciosa. O menino já morreu, a dona Marisa já morreu, e até hoje se quer devolver.